Só pra resumir, eu quero dizer... Estão correndo por quê? Ai, caramba! Ô senhora, é melhor sair do carro! Sai todo mundo da ponte agora! Tá trancada! A porta... Olá! Oi! Eu... A gente se conhece! O que você fez com a minha máquina? Máquina? Eu não sei do que você tá falando! Que máquina? O poder do sol na palma da minha mão... Sumiu! Olha só, moço! Se você parar de quebrar carros... A gente pode conversar e eu te ajudo a achar sua máquina! Você quer brincar? Pega! Eles estão seguros! Fujam! Você acha que essa roupinha nova chique vai te salvar?